Essa, nego, tá no bato que que balança Tá no bato que que balança Nego, tá no bato que que balança Ah, pode me telefonar Ah, liga pra esse meu cantar Tchê, tchê, tchê Oh, oh Tchê, tchê Oh, oh Tchê, tchê O reto fiel É uma historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo o seu corpo finançar É um tchê, tchê Tchê, tchê É uma historinha de amor Meu reggae te balançou Fazendo o seu corpo finançar Foi na verdade do chão Quando eu parei meu amor Você pediu, você pediu O rag que te conquistou Tá no vácuo que te balança, meu 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 Ah, ah, pode me telefonar Ah, liga pra esse meu cantar Eu sou moleque, te admirei, o seu sorriso me apaixonei Eu sou moleque, te admirei, o seu sorriso me apaixonei Nem me marque que eu te encontrarei, meu bem Diga se você não tem, tá no vácuo que tu balança, meu 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 É um trato fiel, é uma história de amor Meu reggae te balançou, vale no seu corpo me dança Tá no vácuo que tu balança, meu 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 Ah, pode me telefonar, ah, liga pra se meu plantar Dançando reggae te admirei, o seu sorriso me apaixonei Dançando reggae te admirei, o seu sorriso me apaixonei Nem me marque que eu te encontrarei, meu bem Diga se você não vem Uh, 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 uh Uh, uh , uh, uh, uh Mussolini Uh E aí